Mãe, olha Você vai fazer um pãozinho de alho pra nós? É, pra nós comer Que gostoso, cadê meu beijo? Ganhar um beijo Difícil ganhar um beijo aqui, viu? Ah, difícil nada O que foi, manina? O que foi? Uma adaptadora Olha lá, olha lá, olha lá, Caio Ela quer uma adaptadora Vai, Caio, enxerga Você vai enxerir tua boca de cabelo, bobão Olha o Caio Já deu, já Oh, meu Deus Maus tratos Maus tratos O adaptador tá aqui, mãe Ah, já pegou? Tem aqui, ó Vovó, o que você vai fazer ali de bom? O que você fez ali? Bolo do que, Clóli? Bolo de Páscoa, né? Aqui ficou da grande coisa Não sei que ia ficar melhor, né? Não ficou aquelas coisas? Ei, rapaz Tem um cafezinho da avó fresquinho aí, pra galera? Fresquinho não tem, mas tá quente Ah, meu, aí assim complica o meu lado, né, meu? Ah, ô, meu, o seu neto O seu neto vem aqui pra tomar um café E não tem um café passado na hora Ah, meu, o que que é isso? Vai dar bezinho em mim? Ah, meu, o seu neto vem aqui Ah, meu, o seu neto vem aqui Ah, meu, o seu neto vem aqui Sou bobo agora? Ah, meu, o meu, ovo Quer apanhar, então? Quer apanhar? Olha que delícia Quem chamou pra vocês juntos? Eu vou ir comer Ah, não esqueceu de mim Eu acordei e falei, olha A Natália falou que vinha Eu mostrei Eu falei assim O cara não vou perturbar, não é nada, coitado Eu sei que ela gosta de dormir um pouquinho É, descansada Eu gosto de dormir um pouquinho mais Ela gosta Eu vi alguém sentado Eu espiei assim Eu vi um homem sentado com óculos Já é merda Gente estranha Aqui, ó O homem estranho Era você Eu sou estranha É visita Eu falei, não, a gente é estranha É a visita, mãe Mas Eu só vi a cabecinha aqui com óculos Peraí Continua Cansou? Ai, meu amor Ó, deixa eu ir que eu tenho que ir mercado Um monte de coisa pra vó Ó Deixa eu falar uma coisa Pode falar Fala duas coisas Três, quatro coisas Já tiraram? Do freezer E eu vou comprar uma outra coisinha que falta Aham E, mãe, fazer Certo É, é o básico pro necessário Que contempla Não, eu nem mandei mensagem Não sei se o cara Vocês não mandam mensagem pro padre ainda? Ah Então manda mensagem pro padre agora Agora Manda mensagem pro padre agora 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 a gente vai ter que comprar isso Ô, voelza Ô, voelza Eu não acredito que você tá fazendo isso Eu não acredito que você tá fazendo isso Autonomia de milhões, hein Não, eu vou comprar um Dois pacotes de arroz Dois pacotes de feijão de um quilo Vou comprar um óleo Umas, duas, três farinhas Vou ver Eu vou somando o que dá Tá bom Se não der, eu paro Tanto que já três meses Fica Vem as bacalzinhas Na missa e esquece De levar Ah, não Então vamos ver isso aí agora Resolver isso aí Porque não é brinquedo não Tchau, linda Te amo Fica com Deus, tá? Tá Você tá com o cartão? Não, tem dinheiro Ah, tá O cartão da empresa Tá com você, né Você me deixou Tá Se quiser usar, pode usar Tá bom Gente, deixa eu ver Ô, Marina Ó, a Juliana A Juliana de Américo Juliana de Américo Ó, é Que legal Ela já veio, já? Obrigado, Juliana Ai, que legal Uma toalhinha Troca o remédio por cerveja Vovô Anésia Ai, meu Deus Doce de vovó Doce de vovó Elza Ai, meu Deus Isso é um mel Dá um beijo Muá, muá, muá Ai, que coisa gostosa, gente Aí, ó Sua avó Sua avó recebe presente Na casa dela, assim? Recebe-se carinho? Pois é, gente Doce de vovó É pra poucos isso, viu? É pra poucos Bem poucos, viu? É, vovó Só um apaixonado não sei Churrasco de amanhã foi cancelado Foi cancelado Motivos pessoais Motivos pessoais Já falei pro shopping Eu falei que vou cancelar o shopping Misericórdia Já falei Vou cancelar o shopping Oi? Aqui nessa casa Vai acabar a bebida alcoólica Aqui agora é todo mundo É só suco e refrigerante Não tô gostando de saber disso não, hein? Tô gostando de saber disso não Bom, gente, é o seguinte Eu vou tomar café da manhã Que eu não tomei ainda Tem um baita de um bolo pasqual Que saiu aqui hoje Esse bolo, ele é feito uma vez por ano Na Páscoa Receita craseira Comprar alho também Porque o alho sumiu Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O Caio juntou tudo com os papéis assim E só pôr no lixo Quase Assumei aqui, Zé Foi o Caio, eu vi Foi mesmo Eu fiz isso pra deixar todo mundo em choque Foi Nós ficamos tudo enxocada Enxocada Se eu não tivesse Eu colocado aqui É Eu falava que eu tô louca Mas, tá vendo? Tá vendo? Tá louca O Caio outro dia tava procurando o celular Tava em live Eu procurando a chave Minha chave na mão É Minha chave na mão Vó, você viu minha chave? Será que tinha? Não, um dia tava no escritório Conversando com a menina Diaga da Quara Né? Tô com ela Conversando aqui no escritório Silvia, não sei o que Você vai lá E lá em cima da minha mesa Então, Silvia, não sei o que Ai, meu Deus doa Cadê meu celular? Silvia, não sei o que Não sei o que Ah, tá bom Tchau, Silvia, tchau Cadê meu celular? Dá em live O tio, a chave no carro na mão Assim, ó Cadê minha chave? Alguém pegou minha chave Minha chave na mão Acho que foi assim Olha a chave na sua mão Gente, tá tudo louco Tá tudo louco Bom, vou tomar um cafezinho da manhã Que eu ganho mais, né? Ó, tá tudo bem? Tá tudo bem? Então eu acho que é um grande